A grande cadeia é sozinha e é capaz do nosso trabalho Eu vou te dar esse peito, eu vou te dar esse peito Eu vou te dar esse peito, eu vou te dar esse peito Eu vou te dar esse peito, eu vou te dar esse peito Deixe gelar, deixe gelar, deixe baixar de a mão Pega a cabeça e o irmão, que ajuda a se Será que dá para seu coração, que encargue a experiência Sabe que é uma missão, que eu faço, o meu trabalho Eu vou te dar esse peito, eu vou te dar esse peito Eu vou te dar esse peito, eu vou te dar esse peito Pra que? Pra que? Se eu só adicionar, pode encorrentar Eu te dar esse peito, eu vou te dar essa minha igreja Só sei que o cara, para quem estiver e sei Estão restaurando o meu tempo Estou fazendo nada de ver, você pega dinheiro Desde o ano, desde o ano, desde o ano Desde o ano, desde o ano, desde o ano, desde o ano Fica com esse grande mapa, que a dia da si Será que já amara seu coração, é que encabe a experiência Sabendo mais o seu tempo já sofrido, por amar assim E dediquei mais muito tempo, pra quê? Pra querer se lamentar, sem sua vida Pode cortar, me tirei aqui Contou a força e a dança, me assinou Tem que ir lá, tem que ir lá Não se adorre, só se entregar A quem te envenecer, não me chora, não me envenenou Com a vontade de ver, você ia pra te ver Talvez só tá me envenenou Com a vontade de ver, você ia pra te ver Não, mas sim Oh, insensato Oh, insensato Oh, insensato O estilo maquê Da cabeça de visão Com o que eu te ver É melhor Eu quero as pedra sempre Eu quero as pedra mesens E só me envenenou E conseguir Com a cara e toda paixão 2 dias ganhou Em umatal Ravens Meu coração, meu coração Um desprezado e marcoado Por a vida e amor Meu coração, oh licença Oh, licença, dois mil prazer A desprezão, meu bebê Primeira-feira, já tem que ver Só que eu sou de medo E você tem que ver Uma gravação da paixão Um desprezado e marcoado Por alguém que roubou Meu coração, oh licença Um desprezado e marcoado Por alguém que roubou Meu coração, destino, destino O que fazia assim Tem a pena de mim O que já vem na alegria se salvou É a pena do dia quando ele Primeira-feira, já tem que ver O que veio na verdade Em chico People are living, my passeram O que vai dar isso Tem a pena de mim E a pena do dia Roosevelt E a pena do dia Every O que veio na felicidade Toma o que criou E de verdade Toma o que criou No body professional Toma o que criou Toma a pesar de ti Tome pi ain Tome pi cá E de verdade Toma o que criou Tome pi pi an Obrigada.